Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV SB Notícias, edição desta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. E nós começaremos essa edição com uma boa notícia, muito boa notícia. Depois de vários dias seguidos com a contabilização de mortes por coronavírus, Santa Bárbara do Oeste não registrou óbito na última quinta-feira, ontem, dia 3. O número de casos confirmados também foi pequeno, apenas 4 nas últimas 24 horas. Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, um óbito foi reclassificado entrando na lista dos descartados e um óbito do dia 2 de setembro foi confirmado. Assim, o município passa a contar agora com 4.643 casos confirmados e permanece com 133 mortes desde o início da pandemia. Há ainda 1.132 casos suspeitos e um óbito suspeito aguardando o resultado de exames. O quadro geral do Covid-19 no município está assim definido. 1.132 casos suspeitos, 4.643 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e mais 34 de moradores de outros municípios, 4.029 casos curados, 13.503 casos descartados, 133 óbitos confirmados, 1 óbito suspeito e 16 óbitos descartados. Porém, é sempre bom lembrar que apesar da boa notícia, não é hora de relaxar. Nós precisamos manter o nosso distanciamento social, o uso de máscara, higiene pessoal para que a gente possa o mais rápido possível vencer a luta contra o Covid-19 e se Deus quiser aí voltar às nossas atividades normais. E seguindo na edição de hoje, informamos que morreu no dia 2, às 11 horas e 56, no IANSP, no Instituto Médico do Servidor Público Estadual em São Paulo, o professor Marco Antônio Alves, de 47 anos. Ele esteve internado no pronto-socorro, o doutor Edson Mano, no mês passado, com AVC e câncer. E ele estava aguardando uma vaga na UTI, na unidade de terapia intensiva para transferência. Marco Antônio lutava contra uma melanoma, tipo de câncer de pele. Ele foi coordenador e vice-diretor do José Gabriel de Oliveira, escola estadual aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste, e também era muito querido pelos alunos e pelos colegas de trabalho. E a POSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, em conjunto com o Centro do Professorado Paulista, a FUSE, Associação dos Funcionários e Servidores da Educação, e a Federação dos Professores das Escolas Particulares, ingressou com uma ação civil pública contra a volta das aulas presenciais, até que haja certeza quanto ao resguardo da saúde de todos os envolvidos, os professores, os estudantes, funcionários, e também as famílias que podem ser afetadas em razão do retorno às escolas. Na ação, que questiona também a Resolução 61-2020 da Secretaria Estadual de Educação, estabelecendo que as aulas serão iniciadas com atividades de reforço escolar e outras a partir do dia 8 de setembro, evidenciando uma tentativa de coação sobre as equipes escolares para o retorno às escolas. Também é solicitada liminar para que seja cancelada qualquer programação de volta às aulas durante a pandemia. E agora falando da cidade de Americana, referente à questão do Covid-19, a Prefeitura da cidade vizinha, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou ontem, quinta-feira, dia 3, o registro de mais 6 óbitos do Covid-19. Totalizando agora 127 mortes de residentes no município pela doença. O quadro geral da cidade está definido da seguinte forma. Em Americana, 4.549 casos positivos, sendo 127 mortes, 13 internados, 295 em isolamento domiciliar, 4.114 recuperados, 309 casos suspeitos e aguardando resultado de exames, sendo 1 óbito, 34 internados em hospitais e 274 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 5.445 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados por resultado do exame negativo. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Aguardo você na próxima terça-feira, segunda-feira é feriado. Se puder, fique em casa e se cuide, fique bem você com sua família. Até mais!